Eu nunca tranquei de carteira assinada, tá ligado, mano? Então os quatro elementos do rap, do hip hop, são o meu trampo, tá ligado? Eu moro no CPA, se eu ando de bike, assim, umas esquinas, eu já trambo o Breno. E aí, Breno, se eu ando de outro, já tombo o meu coroa, e aí, coroa, dou um rolê, troubo o Babu, que é grafiteiro, lá do CPA, e aí, Babu? Dou mais um rolê, tô lá no verdinho, tá ligado? Os caras todos de skate, andando lá, e aí, Gabriel, salve, mano, tá ligado? Então é tudo muito próximo, eu posso colar nos picos, assim, que a galera é do mesmo pião. Essa galera que formou o nosso público, porque viu onde a gente começou, sabe, falar, pô, esses caras do CPA faz meme, irmão, eu vi quatro anos atrás, eu vi com meus olhos, tá ligado? Então eles são parte desse processo, até uma construção cultural, sabe, da nossa necessidade, de humanização mesmo, sabe? O CPA é um bairro afastado do centro. Então, por conta disso, o CPA, por si só, foi se desenvolvendo, ali a galera consumindo ali mesmo, comprando das lojas ali mesmo, os restaurantes ali mesmo. CPA é um bairro muito periférico, sabe? Então, eu, por estar ali, eu tenho vários amigos que tanto optam por estar no clínico, é uma coisa assim que a gente não pode, é a escolha deles, entendeu? A gente tem essa amizade de infância, eu não posso, eu tento ludibriar mostrando que o rap é o que salva a vida, sabe, irmão? Porque, assim, não adianta eu só tá pregando isso se eu não estiver mostrando eu mesmo, tá ligado? Se eles não vieram mudança em mim. E é uma realidade que tá muito próxima, se eu desço na rua de baixo, tem um amigo que tá, se eu desço o outro, tem um amigo que tá, sabe? Então são pessoas que eu vi, eu cresci com esses caras, tá ligado? São escolhas de vida. Difícil também essa transição de sair da rua, sabe, quando você tava ganhando uma grana, e olhar no rap assim, tipo, eu acho que eu consigo captar uma parada aqui e tudo vai lá. Pode acreditar Pode acreditar Que um novo caminho ainda existe Caminhe com fé Quem é da batalha não pode dar falha Jogar a toalha em cima do ringue O Verdinha, o Verdinha é a entrada do bairro, é o quintal da nossa casa, é onde começou tudo, sabe, as primeiras rimas, os primeiros encontros de MC, foi ali, aí começamos os eventos ali, foi uma parada onde cresceu tudo ali, sabe, ali foi o lugar onde abrigou, sabe, onde a gente ocupou e a gente foi bem receptivo a gente, sabe, como eu ouvi essa frase hoje, então já vou usar Não é da voz, irmão, o povo já tem voz, sabe, é só mostrar, eles só precisam disso, tá ligado? Não precisa de um playboy padronizado mostrando pra gente o que tem que ser feito, sabe, sendo que a gente na perifa já faz, a gente já tá acostumado com o mínimo, irmão, imagina com investimento, sabe, com um pouquinho só que a gente precisa pra dar continuidade só, sabe Então eu vejo assim, mano, eu vejo moleque de nove, oito, dez anos rimando aí e eu boto fé que esses são a esperança do rap, hein, mano, tá ligado? Do mundo, tá ligado? É a geração que vem vindo, né E a tendência é essa, cara, a cena do rap em Cuiabá tá crescendo, muitos grupos lançando Aqui, tipo, antigamente rolava esse lance de o grupo nascer, começar a fazer show, pá, cantando em base gringa e acabar nem gravando e o grupo acabar Hoje não, moleque, cara, já começa o freneto, já faz uma música, já grava, põe na internet e o barato já começa a rodar A gente tá em Mato Grosso, no coração do Brasil, querendo ou não, muito distante de muita coisa, sabe Então, assim, tudo que acontece lá em São Paulo é reflexo pra cá, pra gente ver E tá, pô, o que que os caras tão fazendo lá, pô, que da hora, pô, que da hora Igual quando eu vi a Vai da Pé, mano, pô Cara, cê acha que, eu nunca imaginei de acordar um outro dia e falar Os caras não vai da Pé, vai tá aí, tá ligado É uma plataforma que eu só acompanho em rede, só olho online e nunca imaginei, tá ligado E essa conexão é muito importante, tá ligado, pra gente que tá começando e divulgando o trabalho, sabe E a batalha também não é mais de uma troca, né, cara, aquela troca de conhecimento O cara chega um mano com flow diferente ali, chega um outro com as ideias mais diferentes Chega uns caras com a ideia mais pesada, chega uns caras mais tirando onda Hoje eu já não participo mais das batalhas, mas eu gosto de colar, gosto de ver, gosto de incentivar a molecada É isso aí mesmo, tem que botar a cara, se não botar a cara não vai, né, mano Pode acreditar, pode acreditar, que o novo caminho ainda existe, caminhe com fé Quem é da batalha não pode dar falha, jogar a toalha em cima do ringue O rap pra mim foi uma corda que me auxiliou a sair do buraco, sabe Daí aquela parada que eu vi a luz lá em cima, falei, porra, vou segurar nesse barato aqui e agora eu vou Foi minha mudança de vida como pessoa, como ser humano, dentro de casa, sabe Depois, tipo, eu construí minha família, ainda tô no rap Minha mulher entende isso, sabe Ela sabe que é um sonho meu, eu tô dentro disso, eu amo a glória Minhas filhas já estão crescendo ouvindo rap, tá ligado, elas gostam de rap demais Falam que quer cantar e tudo É uma parada que até arrepia, assim, porque eu já vi rap mudar a vida Eu já vi rap tirar os caras da rua, eu já vi rap deixar nega emocionado, mano Já vi ladrão chorar ouvindo rap, tá ligado Você vê um ladrão, um cara que por tudo que ele passou, ele tá ali ouvindo rap Puta, esse cara tá contando minha realidade, irmão, tá ligado E o rap é muito disso, irmão, de cê ouvir um rap, cê puta Os caras tá contando um bagulho assim, tá ligado Então, assim, o rap é minha pálvula de escape, sabe É minha paz, é minha tranquilidade É o que eu vou levar pro resto da minha vida, tá ligado Então, assim, o rap pra mim é um estilo de vida que eu quero estar propagando pra outras pessoas também Começo a olhar pra dentro do Brasil Tem muito rap bom, tem muito rap bom ali O Centro-Oeste é um celeiro de rap bom Tem vários grupos aí se descontando Brasil, né Tem rap, tem Goiânia tem grupo bom pra caramba Mandar um salve pros caras de Goiânia Parceiro também que já vieram aqui Somado também pra caramba Campo Grande tem rap, Kuiabá tem rap, mano Kuiabá que tá aí na fita Vai chegar até na sua casa se for o beat de rap É, mano, é isso aí Tá ligado, esse aqui é o meu recado Vendo 16, compadre, cê tá chapado Tá ligado então, junta com nós moleque Mato Grosso, Centro-Oeste, tá ligado que tem rap É nóis É, pode acreditar, irmão Tchau 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 Tchau